Neste vídeo, ensinaremos como você pode listar um produto para vendê-lo pelo programa FBA Logística da Amazon. Para criar uma oferta para o programa FBA, você tem três opções. Primeiro, criar uma nova oferta que ainda não existe na sua página de inventário. Segundo, converter uma oferta já existente no seu catálogo da Amazon para operar somente em FBA. E terceiro, duplicar uma oferta existente para poder operar simultaneamente com dois modelos de logística. Neste vídeo, abordaremos as três situações, considerando os atributos obrigatórios para o programa, além de melhores práticas de precificação e nomenclatura dos SKUs. Para criar uma nova oferta que ainda não existe na sua página de inventário, você deve acessar no menu Catálogo e clicar em Adicionar produtos. Você pode conferir mais detalhes sobre esse processo no vídeo de Como listar meus produtos na Amazon, presente na Seller University. Em todo caso, preste atenção aos passos obrigatórios para que o produto fique disponível no FBA Logística da Amazon. Você deve selecionar a opção que a Amazon enviará e fornecerá o atendimento como forma de envio na aba Oferta. O local de preenchimento dos atributos fiscais obrigatórios para o FBA vai depender do seu regime fiscal. Se você é um vendedor optante pelo Simples Nacional, você deverá incluí-los nesta etapa na página da oferta. Selecione a opção Todos os atributos e preencha a origem da mercadoria e o código NCM. Os demais atributos fiscais, como CEST, Atividade da Empresa e CSOSN, são opcionais para cada produto. Caso você não os inclua no processo de listagem, A Amazon utilizará as configurações padrão cadastradas inicialmente no seu faturador para emissão das notas fiscais. Vendedores do regime normal devem incluir os atributos fiscais apenas na planilha de atributos fiscais do produto durante a configuração do faturador. Atributos fiscais informados diretamente na oferta não serão considerados. Agora, vamos mostrar como converter uma oferta existente para a FBA. Preste atenção que nessa opção, você retira a oferta da logística do vendedor e a mantém apenas na logística da Amazon. Para converter uma oferta existente, entre na sua página de inventário, clique em Gerenciar inventário. Com isso, você poderá selecionar o produto que deseja converter para que passe a ser ligado à FBA. Você deve escolher o produto que deseja converter, clicar em Editar e selecionar Mudar para o programa FBA Logística da Amazon. Verifique que não há nenhuma ação pendente para o seu produto. Caso haja alguma pendência como documentação de produtos perigosos faltante, siga o passo a passo indicado até que o seu produto esteja sinalizado como pronto para enviar. Posteriormente, clique em Publicar com o FBA. Depois disso, vendedores parceiros optantes pelo Simples Nacional devem encontrar o produto convertido na página de Gerenciar inventário com FBA Logística da Amazon para adicionar os atributos obrigatórios do programa na oferta. O produto pode demorar alguns minutos para ficar disponível na página de inventário do FBA. Assim que estiver disponível, clique em Editar e preencha os atributos fiscais obrigatórios. São eles, Origem da Mercadoria e Código NCM. Por fim, salve e finalize essa etapa e sua oferta estará convertida. Se você é optante pelo regime normal, não há necessidade de preencher os atributos para cada oferta. Consideraremos os valores preenchidos na planilha de atributos fiscais do produto durante a configuração do faturador. Para duplicar uma oferta existente na sua página de inventário, clique em Editar – Adicionar outra condição. Em seguida, selecione a forma de envio. A Amazon enviará e fornecerá o atendimento ao cliente e crie um novo nome de SKU. Recomendamos utilizar o mesmo código SKU com underline FBA ao final para diferenciá-lo dentro do seu inventário. Defina o preço e selecione Novo, como o tipo de condição da oferta. Se você for optante pelo regime normal, clique em Salvar e finalizar. Caso seja optante pelo Simples Nacional, você deverá adicionar os atributos fiscais obrigatórios antes de prosseguir. Selecione todos os atributos para encontrar os campos de código NCM e origem da mercadoria. Com os campos preenchidos, você pode clicar em Salvar e finalizar. Caso haja alguma pendência, como documentação de produtos perigosos faltante, siga o passo a passo indicado para regularizar a oferta. Esses três modos podem ser feitos também em massa via planilha, ou seja, para vários produtos de uma só vez. Para fazer isso, baixe uma planilha que pode ser encontrada em Catálogo e adicionar produtos via Upload em massa. Clique em Fazer download da planilha, selecione as categorias dos produtos, mantenha o modo avançado e clique em Gerar o modelo. Com a planilha baixada em seu computador, siga as instruções presentes nela para preencher todos os campos necessários. Com o arquivo preenchido, chegou a hora de fazer o upload pela aba Faça upload da planilha. Para acompanhar o resultado do upload de produtos em massa, basta acessar Status do upload da planilha e aguardar o processamento. Pronto! Você listou seus produtos em FBA Logística da Amazon e pode agora enviá-los ao nosso centro de distribuição. Repare que na página Gerenciar Inventário, temos uma previsão de tarifa de FBA para esse produto nas vendas pelo programa. Utilize essa informação para precificar seu produto de maneira correta. Esse valor de tarifa é calculado com base nos dados cadastrados de dimensão do pacote. Você pode conferi-los e sugerir alterações. Lembrando que todas as alterações de inventário podem levar até 24 horas para serem refletidas. Acesse os demais conteúdos da Cellar University para acelerar o seu aprendizado. Obrigada e boas vendas!